Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão e juiz Daniel Vargas lançam obras sobre as eleições brasileiras. A origem do voto popular no Brasil, a participação feminina na política, a justiça eleitoral no mundo e os efeitos da revolução tecnológica nos processos eleitorais são alguns dos assuntos abordados no livro Eleições Brasileiras, de autoria do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e do juiz Daniel Viana Vargas. A vasta experiência jurídica dos autores garante uma exposição esclarecedora sobre o tema. A publicação tem 138 páginas e foi lançada pela editora Almedina Brasil.